Fala galera, tranquilo que é que era com mais um vídeo E tamo com... Sai daqui! O mosquito veio me atacar aqui, cara Tamo aqui com o Epic Seven Eu fiz duas lives já seguidas Grandes, jogando RTA Arena, ajeitando o time, muito massa Gostei muito jogar com vocês E... Hoje eu vou mostrar o meu time Cleave Esse aqui, em ação na arena Na arena sim Eu vou mostrar ele em ação na arena E eu quero ver como vai ser Eu vou mostrar os status de cada um Aqui pra vocês Pra... Pra vocês saberem como que tá a situação aqui Esse é meu árbitro Wildred Ele é o DPS máximo E se der merda, as vezes ele salva a situação Temos o Wildred Que esse é o... Esse é diferente Esse eu tô fazendo imprint nele pra aumentar minha speed Aumentar a speed no meu time todo Ele vai chegar até o momento que vai ter 12 Por enquanto tá 6, mas já é muito bom 6 de speed pra todo mundo E... Os status dele estão bem fortes Tá ligado? 100% de chance crítico Dano crítico meio baixo Mas tá bom, tá ligado? Foda-se Tá baixo dano crítico Porque isso aqui tá em ataque Tá galera? Por causa da 17 de speed É foda Então... Tem algumas situações aqui Que tão meio... Mas tá legal ele Tá ligado? Dá pra... Dá pro gasto Eu tô inclusive com artefato ali Não sei se vocês viram Do evento Pra dar mais dano aí Porque ele é o segundo a atacar E esse bicho vai dar 11% a mais de dano Claro, tá mais 5 Não é tanto E aí... Aqui é o meu trunfo Observador Shuri Com artefato E... Dá pra melhorar essa velocidade Dá Mas o foco é aqui ó Reduz prontidão de todos os inimigos Em 20% Com dano AOE Da S2 dele Muito foda, tá ligado? Speed dele tá altinha 239 E ele tem máximo de imping Eu tive muita sorte Cara, eu peguei... Pô, peguei muito Shuri de fogo E é isso aí, tá ligado? É isso aí A gente tem também o nosso... O principal, né? Do time, não tem como É o Han Ele vai estripar a galera aí Ele tem 267 de speed Dá pra melhorar sim Mas é interessante Mostrar aqui pra vocês Que com 16 a mais Ele vai ficar cheio de speed Porque... 6, 7, 7, 7, 3, 7, 3 Ele tem mais ou menos 283 de speed Com os buffs do Shuri E do Wilder de Grama Então é bem interessante Vamos pra arena Vamos embora É... Eu vou comprar Tem que... Não se preocupe A gente vai jogar umas vezes Já fui aqui em off, né? Contra esse time Eu... Assim... Deu merda, tá ligado? Pô, não tem como, tá ligado? O cara é muito pica É... É embaçado Aqui eu quero testar uma coisa Eu quero testar Se o meu time Contra esse time aqui Dá bom, tá ligado? Porque ao meu ver Ao meu ver Eu vou perder a speed Pra esse cara Porém Eu tenho Uma teoria da porra Boa Teoria boa E... Não vai dar merda E eu vou ganhar Porque Eu tenho muito speed Com buff 16 a mais de speed Se o cara for mais rápido Que eu com 16 É isso aí Então Eu tinha razão O meu time Tá muito rápido E... Talvez ele vai jogar depois Mas... É legal Mostrar que o meu Meu Han Tá passando a gata Em speed Em algumas situações Tá ligado? Isso é bem interessante Quebrei Pô, ganhamos A gata nem jogou Ganhamos Ganhamos Topado Pô, pô Gata devagar da porra Viu, velho Aí agora Ela nem vai A Belonda Não vai nem dar counter Ó É isso aí Maravilha Aí o árbitro Vildred vai vir Com a potência dele Mas já está acabado Eu tenho outro árbitro Se ele desse K Eu sobreviveria E o Han ainda Tancou tudo Agora eu vou aqui ó Com toda a sacanagem do mundo Vou dar um dano Ao Eoi Pronto Bom E eu tenho outra parada O meu artefato No Shuri É toda vez que morre um cara lá Aumenta a prontidão No meu time Então meio que o meu time Tem muito benefício Quando eu mato um personagem Só E muda muito a barra Do meu time Eu acabo jogando duas vezes seguida Com alguns personagens É bem interessante Talvez seja um over speed Mas eu gostei Vocês viram ele ação aí Pô, eu achei bem do caralho Agora a gente vai contra esse time aqui Mano Pô O meu único problema É que eu não sei que personagem é esse Mas é Pô, tá de calcinha Parece que tá de fralda, né? Mas eu acredito que dá Esse boneco aqui Eu sei que é bem rápido Tá ligado? Tem que ter cuidado Eu acredito que Eu vou passar ele na speed Assim, de boa Principalmente que ele é rank 64 Eu duvido que ele tenha Um boneco com mais Eu duvido De porra Duvidava pra caralho Que ele ia ganhar de mini speed Não ia Então vamos lá Buffei aqui os personagens Vamos quebrar a defesa Vamos quebrar a defesa aqui Isso não é muito bonita a animação Tá um comentário Com o Epic 7 Eu acho que dentro dos jogos Desse tipo mobile aí É o que tem melhor animação E tá vindo aí o cliente Pra PC E vai ser foda Pô, vai ser foda Agora vamos ganhar mais um Pum, 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 pum Pum, pum, pum Absurdo O Vildo ele volta Vamos tomar um dano legal Mas não procou o artefato dele lá, né? Eu não sei se ele tá Eu acho que tá Caralho Bateu, hein? Mas tá bom, tá bom Agora eu vou diminuir a barra de todo mundo Em área, pô Reduz a prontidão Resistiu ali Mas pô, essa redução é muito Agora deu Acabou, pô, olha lá Pô, acabou, galera Acabou Não tem pra onde, ó Pô, 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 pô Vitória Bim, 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 bim É isso, é isso Pô, é isso que eu tô dizendo, cara Pô, não morreu? Vamos então É isso, galera É um bom clive Claro, dá pra melhorar Esse árbitro Vildred Que eu tenho aí Ele pode sair Pode entrar um personagem Pra garantir ainda mais esse clive Ou então Ou então Melhor ainda Na verdade é Eu tirando o árbitro Vildred Numa situação que, ó Esse cara não vai competir comigo em velocidade Eu podia tirar muito bem O Shuri aqui Ou o Vildred de grama E colocar mais um DPS Rápido E eu tô preparando Sabe quem? A Eda, né? Eda o nome, se eu não me engano Deixa eu ver o nome dela Aqui É Cadê, cara? A Eda, é essa aqui, ó Tô preparando ela aí Pra exatamente isso Ou garanto o strip Com As paradas Os Testando esse tipo de Bem Reduz a prontidão Porra, tomando no cu, velho Ah, é Assim, porra Com todo respeito Ah, é Esse é o momento, cara Assim, que você não tem o que Porra Primeiramente Pô, tomei no cu Mas Cadê o novo mouse? Pronto Porra, tá ligado? Porra, no vídeo aqui Você vai fazer essa comigo Você tá com um artefato De eficácia Mas o cara é forte Eu ataquei um cara muito duro, hein Ei, caralho, velho Pronto, esse era o momento Eu não precisava competir Competir em velocidade Com esse cara, tá ligado? É uma meia Olha lá Vou deixar, vou deixar Porra, é foda, mano Esse é o momento muito duro Da minha vida Onde o cara vai lá E me humilha dessa forma É foda Mas tudo bem Esse caso aqui Esse caso aqui acontece Acontece Quando você cria um time Clive E cai de frente Com um estancudo monstruoso Que tem resistência a 800 Aí não dá, tá ligado? Tipo Aí É duro O cara tinha ali 4 mil pontos Eu devia ter Pensado Pô, esse cara é muito forte, né? Todo mundo é 2 mil Ele é 4 mil Eu fui meio burro, né? Meio leigo Eu vou renovar aqui Vamos buscar mais vítimas Por exemplo Aqui a gente ganha de todo mundo Se eu perder pra um desses caras aqui Eu sou maluco Esses caras aqui Estão no meu nível Olha lá Esse cara aqui Olha lá É meu nível Ele tem a Eda perigosa Mas não vai ganhar em Speed Tá com o boneco ali de PVE Pô, ganhamos Isso aqui a gente vai ganhar com facilidade Agora sim, eu digo Tá de boa O Clive vai entrar bem Tamo até Pô, essa Não é nenhuma competição de Speed Isso aqui, velho Isso aqui é um massacre A não ser que o Vildred dele Tenha em print, né? Aí Aí é outra história Mas eu não acho que tem não Não acho que tem não, tá ligado? Mas todo mundo que bota em print Tem que ser doente mental Tipo eu, tá ligado? Pra fazer isso Então vamos lá Olha aí agora Pô, bô, 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 bô É isso galera Pronto Acabou o jogo Demos sorte Demos sorte É isso, né? Demos sorte Acertou todas Todos os debuffs Tem como garantir esses debuffs, né? Tem como Usando um mago no time Usando aquele artefato do mago Porém Eu não tenho o artefato maximizado Senão eu até usaria aqui Pra mostrar pra vocês Olha esse cara aqui Bem interessante, né, velho? Bem interessante Eu vou pra cima dele Pô, essa mulher aqui na frente Principalmente Ele coloca ali numa poção Pra deixar o cara desfocado Vocês estão ligados? Ó, ó Pronto Você, pronto Aí você clica na skill errada Você fica muito focado aqui Clica na skill errada Isso é uma coisa É uma tática Que esses caras usam, né? Pô, se o ram dele Me quebrar É muito triste Tá ligado? Se o ram dele Simplesmente chegar E me cortar Pô, eu vou ficar muito triste Não vai, não vai, né, irmão? Não vai É muito imprint Eu falei, galera É muita velocidade É difícil o cara Querer Ganhar em speed Sem um imprintzinho aí Tá ligado? Sem um buffzinho E agora vem, ó Vem debuff Muito bem Eu podia colocar a Lilius Tá ligado? Aqui também nesse time E a Lilius faria Um push de barra Dos caras Igual O melhor do que a do Shuri Só que a Lilius Não tem imprint de speed Então, né? Eu prefiro ele Por isso que eu prefiro ele Mas a Lilius tem uma função Até mais Versátil que ele Aí, ó Ouro 3, né? Pegamos Ouro 3 E vamos subindo, ó Vamos enfrentar esse cara Com Lilius E ram É Se a Lilius Ele for muito rápida Vai dar merda Tá ligado? Pode sim dar muita merda Existe possibilidade Mas eu não acredito Que vai dar Eu não acredito Vamos lá continuar Você vê Eu mostro aqui Quando dá bom Quando é errado Pra vocês verem Que nada é perfeito Às vezes você vai encontrar Um cara que Pô, não vai encaixar Às vezes o ram Vai errar os debuffs E eu vou mamar Acontece Isso aí é uma coisa comum Principalmente Pra um cara Que não tá com Artefato maximizado E talvez Com artefato maximizado Nos bonecos aqui Esse cleave Rodasse muito melhor Precisa nem de equipamento melhor Mas artefatos O par dos nível 30 Tá ligado? Ou então nível 15 Que é Em algumas situações O máximo Se o cara não tiver Limit break Ou a 18 Sei lá Eu acho isso Vamos lá Vamos continuar Beleza Tem mais o que? Tem mais Tem mais um aqui Pra eu atacar Eu poderia atacar esses dois Esse aqui seria mais difícil De atacar Tá galera? Esse time aqui É bem mais difícil De atacar Se bem que esse time aqui Também Dessa mulher Meu irmão É absurdo Pô Ó Eu posso aqui Testar uma parada nova Eu posso testar uma parada nova Legal Mas como é um vídeo Mostrando Me amassando a galera Pô Eu não vou fazer isso Tá ligado? Eu vou Rezar pra dar certo Aqui O Han quebrar Penetrar o povo E a gente sair vitorioso Eu não acho que ele tá Combatendo com o Speed Eu posso muito bem Tirar o Shuri aqui E botar Lilias Porém Ela é de Pô A redução de barra dela Talvez não pegue muito bem Pô Esse é o problema Eu só queria ter mais um DPS rápido Tem que ser a EDA Tem que ser a EDA Eu acho que eu vou manter Eu podia botar a Charlotte aqui Pra bater aqui Pô E espalhar E ia ficar bem bonito Vocês iam falar Caralho Que foda Eu fiz isso na RTA Várias vezes Hoje na live Mas eu vou manter Vou manter Vou manter Pra vocês verem Que o negócio aqui É maldoso E funciona mesmo Pô Esse cara Pô Porque é errado Esse cara pensa Ah Você Você Porra Sei lá Vai dar certo Vai dar certo Eu vou Diminuir a barrinha dos caras Eu acredito que a gente vai Pronto Ele tá aqui Vamos estripar esse shield Né Ele tem um personagem ali Que eu acho Uma merda Tá ligado PVP Muito ruim Esse boneco aqui Agora a Belona ali De água Talvez dê problema Tá ligado A Belona ali Praeira Estripa Isso Isso cara Estripou de 3 Foi muito bom Apesar de suportar Ali intacto Se eu conseguir Matar essa Belona Ah Não importa Tá bom Tá bom Eu vou aguentar Não vai dar Não vai quebrar minha defesa Que a preocupação Tá aí Agora eu vou aqui Pum 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 Afastar A barra da galera E agora a gente ganha o jogo Ganhamos Agora acabou Só tem o sup vivo Não tem como ele parar O sup dele tá devagar É questão de tempo Agora tá galera É questão de tempo Ele vai usar a viadagem dele Mas eu posso ligar o automático Aqui E acabar Eu só vou Eu não vou Vou manual Tá ligado Eu sou medroso Vai que existe alguma coisa aí Secreta Aqui ali né Ó Atira uma bala mágica Penetrando a defesa Vou fazer isso aqui Com isso Pra você ficar de boa Bonito né mano Essa skill Pau Agora ele tá sem dano Ó Ele tá sem dano Pô Até machucou Tá ligado Porque gritou Mas ele tá com um daninho Meio duvidoso Vai renascer a corna Toma Né Eu acho que ela vai renascer Logo logo Marquei Ó Vai renascer agora Porém ainda é meu turno Ainda é meu turno É incrível E ela tá sem Pô Vem uma barreirinha Ganhamos o jogo Né Aqui Aqui acabou né galera Aqui acabou É isso Esse foi o meu Time de cleave Assim Que eu consegui Com as limitações Né galera Com as limitações Eu gostei Eu vou ver até onde eu chego Até o fim dessa Semana aí né Vamos tentar pegar Deixa eu ver aqui 37 vitórias E 2 derrotas Achei bom né Eu enfrentando pessoas Até que Eu sinto que podem ganhar de mim Para testar o limite Do meu time Eu vou tentar chegar aqui na Cadê as ligas Eu quero chegar No mestre Ou desafiante Vai Eu acredito que dá pra chegar No desafiante Bem Tá ligado Se eu selecionar Quem eu quero bater Ou então É um mestre 100% eu consigo 100% eu chego aqui De boa Tá ligado O meu medo É a partir do desafiante Que eu não sei Como é o nível de uno Da galera Mas vamos lá É isso aí né Valeu aí pelo apoio Eu voltei Como é que serve Vou voltar com os vídeos Vai ter vídeo de RTA Vai ter vídeo Sei lá Muito merda aí Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau